Queridos, eu tinha anunciado esse tema, mas eu vim a preparar realmente essa mensagem só essa semana, mas é um tema que já estava no meu coração e eu quero ler com você um texto da Bíblia que está em 2 Samuel capítulo 12, 2 Samuel capítulo 12, nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 14, amém? Se tem alguém do seu lado sem Bíblia, você pode oferecer a sua Bíblia, mas também quem quiser pode acompanhar a leitura aqui no telão. Esse texto é muito conhecido, é o texto que fala do adultério do rei Davi, 2 Samuel capítulo 12, diz assim, e o Senhor enviou a Davi o profeta Natan, ao chegar ele disse a Davi, dois homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre, o rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, se não uma cordeirinha que havia comprado, ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos, ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços, era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e esse não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição, em vez disso preparou para o visitante a única cordeirinha que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natan, juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte, deverá pagar quatro vezes o preço do cordeiro, porquanto agiu sem misericórdia, você é esse homem, disse Natan. E continuou, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saúl, dê-lhe a casa e as mulheres do seu Senhor, dê-lhe a nação de Israel e Judá e se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda, porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova, você matou Urias, o Itita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele, por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Itita, para ser sua mulher, assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você, tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia, você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel, em plena luz do dia. Então Davi disse a Natan, pequei contra o Senhor, e Natan respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá, entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino que você teve com Betseba, o menino morrerá. Queridos, 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14, nós demos uma informação muito valiosa sobre Davi, 1 Samuel 13, 14 diz assim, quando Deus está querendo que Davi se torne o rei, mas agora o seu reinado não permanecerá, ele está falando com Saúl, o Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Samuel está dizendo para Saúl, Saúl, você não será mais o rei, porque Deus designou um homem segundo o seu coração para ser rei no seu lugar, é muito sério isso, quem está falando que Davi é um homem segundo o coração de Deus, é o próprio Deus, quem está falando que Davi é especial, é o próprio Deus, quem está falando que Davi é diferenciado, é o próprio Deus, quem está falando que Davi é um modelo, é o próprio Deus, quem está falando que ele é demais, é o próprio Deus, quem está falando que ele é top, ele é o topo, é o próprio Deus, um homem segundo o seu coração, não é preciso falar mais nada, já está definido, se ele é um homem segundo o coração de Deus, ele é demais, ele é uma referência, por causa de seu coração, tudo o que Davi tocava virava sucesso, ele tinha um coração tão bom que ele ia fazer as guerras, vitória certa, ele fazia aplicações para o reino, a economia crescia, ele fazia empreendimento de palácios, construía as coisas mais especiais, ele fazia projetos de agricultura, produzia arrodo, tudo o que ele tocava, gerava sucesso, porquê? Porque ele é um homem segundo o coração de Deus, o seu sucesso era visto até mesmo nas canções que ele escrevia, a maioria dos salmos que você tem na sua Bíblia, Davi escreveu, canções lindas, eu fico imaginando Davi cantando, o senhor é o meu pastor, nada me faltará, o senhor é o meu pastor, bom demais, fiz agora, sou fera viu, Davi fazia música, ele compunha também com uma letra dessa, qualquer harmonia, está boa, Davi fez música demais, ele tinha uma coisa na vida, ele era um adorador, ele não era um homem que ficava só com suas canetas, assinando documentos, ou então assinando cheques, não, ele era um homem adorador, mas meus irmãos, este homem tinha mais uma virtude, ele era a referência da vinda de Jesus ao mundo, porque o Messias, Jesus, viria da linhagem de Davi, era essa a profecia, a profecia é que a partir de Davi, viria ao mundo o Salvador, pensa nisso, falou no Messias, falou na esperança de salvação do mundo, falou no libertador do mundo, falou na paz do mundo, falou de Davi, é o cara, é o campeão, mas meus irmãos, quando se procurava entender, sobre Jesus, se pensava, em Davi, o que vai acontecer com isso? Ele passa a ser venerado, ele passa a ser, extremamente valorizado, ele passa a ser quase que intocável, ele passa a ser o maior modelo do mundo, ele é um homem sem ranhuras no caráter, sem inconsistências no agir, até que um dia, repete comigo, até que um dia, até que um dia, um profeta chamado Natan, vai até ele, e fala para ele, ei, você não tem telhado de aço não, seu telhado é de vidro, ei, o mundo inteiro te reverencia, você é venerado, você é admirado, você está se achando, ei, você não é isso tudo não, baixa a sua bola, seu telhado é de vidro, queridos, segundo a Samuel, um capítulo antes, do capítulo que a gente leu, fala do pecado de Davi, diz o texto, que Davi, na época em que os reis, costumavam fazer suas guerras, para conquistar novos territórios, Davi, ficou no palácio em Jerusalém, e mandou os seus generais, com os seus soldados para a guerra, mas ele ficou numa boa, o pessoal lutando, e era como um rei junto, mas Davi não foi, ele não vai, para ser o coordenador daquela batalha, para ser, pelo menos, um motivador daquela batalha, não, ele fica em Jerusalém, comendo uva passa, comendo melado, comendo peixinho frito, comendo rumos, no pãozinho integral, ele está numa boa, e diz a Bíblia que, ele foi na varanda dele, um varandão danado, ele chega no varandão, e ele está no varandão, e ele olha no varandão, e ele vê uma mulher, tomando banho nua, e ele vê aquela mulher, tomando banho nua, e ele quando vê aquilo, ele não freia aquilo, diz a Bíblia que ele, procura saber quem é a mulher, e quanto mais você procura saber quem é, mais você vai, se inserindo, num sonho, numa fantasia, e ele pergunta, quem é aquela mulher, e provavelmente alguém falou para ele, aquela mulher, é a mulher de Urias, é bonita mesmo hein rei, eita mulher bonita, mas quem é Urias, Urias é um soldado seu, ele está lá guerreando pelo rei, ele está lá na frente de batalha, e a mulher dele está aí, e Davi, não tinha discipulador, Davi não chama alguém, e fala assim, cara, eu estou sendo tentado demais, eu vi uma mulher tomando banho ali, e eu fiquei maluco, e o cara fala, meu irmão, você tem mais de uma mulher aí, rapaz, no seu aranha aí rapaz, você quer pegar a mulher dos outros, você está maluco, acorda, não, ele não tinha discipulador, ele se achava acima do bem e do mal, um homem segundo o coração de Deus, não estava acima do bem e do mal, mas às vezes você na igreja acha que está, um homem segundo o coração de Deus, um homem que, ele era uma, uma seta para o Messias, não estava acima do bem e do mal, mas talvez você, porque tem 30 anos de igreja, acha que está, e ele não procura ninguém, ele não procura ninguém, e ele não procura nem Deus, ele não consegue se ajoelhar, e falar, Deus tem misericórdia, arranca do meu coração, essa inclinação do mal, que está vindo sobre mim, ele não tem força para fazer isso, a mulher vem, quando a mulher vem, ela vem com a almisca do deserto, ô perfume danado, ela vem ataviada, quando ela entra no, na sala do trono, que ele olha e fala, misericórdia, de perto é melhor que de longe, por quê? Porque o coração dele, já está inclinado ao mal, quando o coração está inclinado ao mal, você só vê os defeitos das pessoas, que você tem alguma resistência, e você vê como a melhor coisa do mundo, o que você está desejando, ainda que seja burra a sua decisão, você ficar cego, e Davi agora, ele vai e tem um relacionamento, sempre só com aquela mulher, e diz a Bíblia, que ela tinha acabado de sair, da menstruação dela, ela está fértil como nunca, e quando você comete um pecado, você pensa que você está cometendo um pecado, você não está cometendo um pecado, você está dando para o diabo, legalidade, para tentar levar para você, para onde ele quer, o diabo não queria apenas, que ele tivesse um adultério, o diabo queria acabar com a reputação, daquele que apontava para o Messias, o diabo quer ir muito mais longe que você, do que você consegue ver, na sua tentaçãozinha de momento, no seu pecado de momento, naquela carnalidadezinha sua de momento, o diabo quer te levar mais longe, o diabo quer te destruir, ele veio para matar, roubar e destruir, ele não vai parar, onde você pensa que para a sua dor, meus amados irmãos, olha o que acontece, esse homem, ele vai chegar agora, e vai fazer o seguinte, ele vai chegar, e vai ficar tão transtornado, tão transtornado, com aquela situação, que a mulher está grávida, ele fala, como é que eu faço? A mulher está grávida, e agora? como é que eu vou conduzir a minha vida? Ele tem uma ideia, eu vou mandar o marido dela voltar da guerra, eu mando ele para casa, e aí ele faz sexo com a mulher, e o filho fica sendo dele, meus amados irmãos, que coisa terrível, o homem vem, só que o homem tem mais caráter, do que o próprio Davi, o homem vem, e o rei fala, vai para a sua casa, descansa um pouco, ele fica na escadaria do palácio, ele diz assim, como que meus amigos, estão na guerra, e eu vou ficar aqui? Num bem bom com a minha mulher, o rei chama, porque você não foi para casa, não vou, meus amigos estão lá, guerreando pelo rei, e eu vou para o bem bom, vou para casa, tenho intimidade com a minha mulher, com medo bom e do melhor, dormir na minha cama, mas não, não vou, o Davi, faz uma coisa pior ainda, chama o cara de novo, embebada o cara, toma um copo de vinho aí, toma mais um pouco, não quero mais não, você vai tomar, é o rei que está te pedindo, você vai fazer desfeita, ele embebada o cara, ele fala assim, agora vai para casa, nem bêbado o cara trai o rei, ele fica na frente do palácio lá, mas ele não vai para casa, Davi vê, não tem jeito, vai cair na minha conta, esse filho, então Davi, pede que o próprio Urias, vá para a batalha, e leve uma carta, para ser entregue ao general, o general recebe a carta, e na carta está dizendo, pegue o Urias, coloque na frente de batalha, e quando o Urias estiver na frente de batalha, recua o exército, para o Urias morrer, ou seja, Davi, mata o Urias, tudo porque Davi, não queria que no Jerusalém poste, aparecesse uma manchete, o rei, tomou a mulher de um soldado, tudo porque ele não queria que no Jerusalém tribune, tivesse uma manchete dizendo, o homem que era segundo o coração de Deus, engravidou a mulher dos outros, é interessante, que de homem de Deus, ele passa a ser adúltero, hipócrita, mentiroso, e assassino, assim, de um dia para o outro, queridos, segundo Samuel 11, 27, diz que Davi, desagradou a Deus, muitas vezes as pessoas fazem coisas erradas, e a Bíblia não fala, que eles desagradaram a Deus, só diz o que fizeram de errado, nesse caso, Deus fez, questão de frisar, esse homem me desagradou, queridos irmãos, não é à toa que o apóstolo Paulo vai dizer, que o bem que ele quer fazer, ele não faz, o mal que ele não quer fazer, esse ele acaba fazendo, e quem falou isso foi Paulo, outro homem acima da média, outro homem exponencial, um homem que teve uma visão, do terceiro céu, teve uma visão da glória celeste, nenhum outro homem na terra, viu aquilo que ele viu, ele vai dizer, ei, eu, eu não tenho telhado de aço, eu sou frágil, nesse confronto com Natan, temos uma abordagem, que não foi diretamente ao ponto, contou primeiro uma história, Natan chega para Davi e fala, você está errado, não, ele fala assim, tinha um homem rico, tinha um monte de bicho, e tinha um homem pobrezinho, só tinha uma cordeirinha, dava leitinho na boca da cordeirinha, dormia abraçado com a cordeirinha, cuidava da cordeirinha, o rico recebeu a visita, e quando recebeu a visita, em vez de matar um dos muitos animais dele, pegou a única cordeirinha do pobre, e sacrificou, e deu de alimento para a visita, Davi falou na hora, está frito, quem é esse bandido, o cara que fez isso está perdido, eu vou acabar com ele, ele vai pagar quatro vezes mais, ele está, olha, eu vou prender esse cara, eu vou acabar com ele, é interessante que Natan nessa hora é incisivo, ele está diante do rei de Israel, é você chegar na Casa Branca, pela primeira vez, encontra com um trampo, bota o dedo na cara dele, e manda uma dessa, ele fala assim, você é esse homem, você, esse bandido é você, esse salteador é você, esse imoral é você, é você Davi, você, você tomou a mulher de Urias, você mandou matar Urias, você, irmãos, como é bom quando a gente tem um profeta, que não é profeta de ocasião, não é um bajurador disfarçado de profeta, porque o que mais tem por aí é bajurador disfarçado de profeta, falando o que os outros querem ouvir, a fim de ter alguma coisa em troca, ele não é um bajurador, ele fala o bem e ele fala o mal, agora é o mal, depois ele vai falar o bem, ele diz, você está errado Davi, você está errado, se arrependa Davi, irmãos, ele não vai falar para Davi assim, ei Davi, sabe que eu te amo muito né, mas tem que te falar uma coisa, que Deus mandou cara, mas eu não queria nem falar, você me perdoe o que está falando tá Davi, mas eu sei também, é difícil, como rei, é difícil né cara, pô rei é muita tentação para rei, poxa mulherada fica em cima de rei, eu entendo você Davi, não, ele não é bajurador, ele vai direto ao assunto, porque quando a gente vai direto ao assunto, há chance de restauração, e no versículo 13, nós vemos, Davi dizendo, pequei contra o Senhor, pastor, uma frase só, um pecadão, uma frase, pequei contra o Senhor, eu acho que é por isso, que Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque quando Davi toma uma decisão, ela é muito profunda, Davi é um homem de muita sinceridade, Davi é um homem de atitudes muito retas, Davi é um homem de atitudes muito, muito profundas, quando ele chega a dizer assim, pequei contra o Senhor, ele é um homem de intimidade com Deus, ele resgata todo o sentimento, de que o caminho que estava não era bom, ele toma um novo rumo, e logo em seguida, Natan diz para ele assim, o Pai do céu está falando para mim, que te perdoa, Davi não tem dúvida de que ele está arrependido, Davi não tem dúvida de que ele está recomeçando, Davi não tem dúvida de que Deus ouviu, o seu clamor, e o seu quebrantamento, a esperança para quem tem telhado de vidro, meus amados irmãos, quais são as conclusões, sobre os telhados de vidro, que frase para ser irmão boa, conclusões sobre os telhados de vidro, primeira, ser um homem de Deus, não significa não ter telhado de vidro, ou seja, fragilidades, no caso de Davi, seu sucesso levou uma postura, há duas coisas, que levam você para atitudes que você nunca imaginou, fracassos e sucessos, enquanto a vida vai no reme-reme, no dia a dia, no normal, muitas vezes você não revela quem você realmente é, e o que você pode chegar a fazer, mas um fracasso, e uma vitória revela o que você é, no caso de Davi, foi a vitória, a vitória dele fez ele ficar acomodado, não lê mais Bíblia, não faz mais salmo, não canta mais louvores com a sua harpa, não adora mais a Deus, não intercede pelos soldados, eu sou o campeão, we are the champions, sou eu, ele está se achando, ele não precisa de ninguém, ele é o campeão, é nessa hora, que o seu fracasso vem, e vem sem pedir licença, é nessa hora, que a sua dor, vem, e vem sem pedir licença, nós somos soldados em sentinela, se dormir na comunhão com Deus, o diabo sabe colocar diante de nós, uma oportunidade para errarmos, e errarmos de forma que nunca imaginamos, porque ele vai colocar alguma coisa que te atrai, ele não vai colocar o que não te atrai, se o diabo colocar diante de alguém que odeia cheiro de álcool, uma bebida alcoólica, para ele não serve para nada, ele não vai beber, eu conheço um monte de gente, que não tem temor nenhum a Deus, que não bebe uma gota de álcool, o diabo vai vir com inteligência, tentando levar você na sua área vulnerável, às vezes o seu telhado de vidro, não é um pecado, às vezes o seu telhado de vidro, preste atenção, câmeras em mim, é um assunto, quando toca naquele assunto, você é intolerante, quando toca naquele assunto, você se transforma, você fica transtornado, às vezes o seu telhado de vidro, é uma situação que te dói, quando lembra essa situação, você se sente magoado, dolorido, você reage como nunca imaginou, às vezes o seu telhado de vidro, é uma culpa, é uma culpa que você carrega, você ainda não sentiu o perdão de Deus, você ainda não aceitou que Deus te perdoa, e você vive uma culpa, por alguma coisa que você fez, e isso te atormenta, é um fantasma sem trem, porque eu não tinha um trem fantasma? Ah, meu amado, às vezes, o seu telhado de vidro, é uma doença, é uma doença da família, é uma doença pessoal, e você fica tão chateado, de ter essa doença, de ter que tomar esse remédio, de ter que tomar essa tarja preta, essa tarja vermelha, tarja azul, tarja o quê, e você não aceita isso, e isso te confronta, isso te amargura, às vezes, o seu telhado de vidro, é uma decepção, uma pessoa que você apostava tudo nela, você queria vê-la brilhando, acontecendo, ela joga tudo fora, ela te ignora, ela desperdiça, ela não quer saber, e aí você fica muito decepcionado, porque você tinha sonhos, com esse filho, com esse sobrinho, com esse pai, com essa mãe, com esse tio, com esse amigo, enfim, todos temos telhado de vidro, áreas vulneráveis, que podem desmontar, nossa paz, desmontar, a nossa alegria, você não tem telhado de aço, uma moça linda, linda, crente, crente, bem casada, bem casada, filhos lindos, bom emprego, pinça, num retrato falado, do sucesso, essa moça, mas quando alguém, tocava no assunto, seu pai, o semblante dela, na hora, instantâneo, era ativado, automaticamente, nela, um dispositivo, de tristeza, de angústia, por quê? Porque quando ela era pequena, e ela era a filha mais velha, o pai abandonou a família, e porque o pai abandonou a família, o que aconteceu? Os irmãos dela, passaram muita dificuldade, ela passou muita dificuldade, ela foi assediada, por muita gente, porque menina pequena, bonitinha, sem pai, muita gente assediou, a mãe dela, teve que trabalhar, que nem uma condenada, a mãe dela, chorava muito, de muito sofrimento, ela viu isso tudo, então quando falava no pai dela, falava no demônio, o sentimento que ela tinha, era esse, então tudo para o sucesso, tudo para a beleza, mas ela lembrava do pai, acabou, ela havia se convertido, havia, ela entregou a vida a Jesus, entregou, mas ela ainda não conseguia lidar, com as dores, da sua infância, que se perpetuaram, na sua juventude, e até a sua fase adulta, ah queridos, havia no meio, de tanta beleza familiar, um telhado de vidro fino, muito fino, segunda conclusão, sobre os telhados de vidro, temos inclinação, a tentar, ignorar, nossos telhados de vidro, mas eles estão vivos em nós, o homem adulterou, matou, ninguém falou nada com ele, e ele olha, quietinho, está tudo normal, Davi tenta viver uma vida, como se não tivesse, um pecado escondido, na sua história, Davi encheu-se de ira, quando falaram, que o outro, roubou uma ovelhinha, do pobrezinho, olha, olha como é que ele era, detalhista, veemente, com o erro dos outros, ignorava o dele, tem gente que fala mal, de todo mundo na igreja, tem gente que fala mal, de todas as igrejas, tem gente que fala mal, de tudo quanto é pastor, só não olha para a própria vida, só não tem espelho, tem gente que vive, de fofoquinha, de rede social, torcendo para achar, mais um, um escândalozinho, na vida de alguém, só não tem um espelho, da alma, para responder para você, a pergunta mais difícil, de ser respondida, quem é você? Tentamos fingir, que não existem as áreas, que nos doem, ao invés de enfrentá-las, e tratá-las, tentamos fingir, que elas serão removidas, naturalmente, com o tempo, ei, o tempo não cura nada, o que cura, é o enfrentamento, dizendo, eu não quero esse sentimento, da minha vida, eu quero perdoar, não merece perdão, dane-se se não merece, eu mereço perdoar, porque eu não sou bicho, eu sou gente, lavado e remido, no sangue do cordeiro, Jesus Cristo, me salvou, Ele me perdoou, Ele me deu vida eterna, eu não vou carregar, um sentimento ruim, diante do meu Senhor, que tem um sentimento, tão bom, por esse pobre pecador, será que você, está ignorando, algum telhado de vidro, na sua vida, o que te dói, o que te machuca, pastor, estou chateado, aqui na igreja, eu vou sair, ah é, vai curar o seu telhado de vidro, você chega em outra igreja, eles jogam na hora, assim ó, uma resina de vidro, em cima, você fica beleza pura, não seja tolo, vai levar o seu telhado, cada vez que você migra, sem tratar, mais fino, o seu telhado fica, meus amados irmãos, o que está mal resolvido, dentro de sua casa, o que está fazendo, para acertar isso, o que está mal resolvido, no seu coração, no seu casamento, no seu relacionamento, com o seu pai, com o seu filho, com o seu irmão, com a sua mãe, com o seu amigo, com o seu irmão em Cristo, tentamos ignorar nossos telhados de vidro, terceira conclusão dos telhados de vidro, nossos ofícios, podem ser obstáculos, a que analisemos, onde estão, nossos telhados de vidro, repete comigo, nossos ofícios, isso, os nossos ofícios, podem ser obstáculos, para que, não analisemos, onde estão, nossos telhados de vidro, veja você, Davi é o rei, quem vai lá falar para o rei, que ele é um pecador? Sabe quanto tempo, já tem, que Davi cometeu seus pecados? Mais de um ano, com certeza, a criança já nasceu, porque a criança, vem a morrer depois, a criança já nasceu, nove meses passaram, a criança está sendo, criada, amamentada, está avançando, e agora, essa criança vai morrer, querido, mais de um ano, fingindo que não aconteceu nada, é que nem o camarada, que fez, foi pego essa semana, aqui no Brasil, ele saiu lá, da Austrália, acusado de pedofilia, veio para o Brasil, chegou aqui, contou uma história, que lá no país dele, é isso, é aquilo, aquilo outro, mentira, ele veio para cá, porque ele é pedófilo, está sendo procurado lá, aí agora, teve um acidente, lá na zona sul, atropelaram ele, quando levantaram a ficha do cara, o cara é procurado, por pedofilia, às vezes, tem muita gente na igreja, que te conta uma história, você acredita, porque você não ora antes, você não ora antes, você vai acreditando em uma história, que não é a história verdadeira, ah pastor, conheci uma pessoa aqui na igreja, tão boa, vou fazer um negócio com ela, você pode se dar mal, aqui, meu filho, está cheio de telhado de vidro, não sei qual é o mais fino, e qual é o mais grosso, então, acho melhor você orar, antes de fazer um negócio com alguém aqui, a igreja não tem responsabilidade nenhuma, com negócio nenhum de ninguém aqui, aqui não tem uma luzinha, que acende dizendo, acendeu a luz, é gente boa, se você fizer um negócio, vai ficar rico, aqui não tem isso não, é você entender discernimento, ver documento, olhar direitinho, analisar, procurar ajuda de alguém, procurar um consultor, fazer análise de negócio, análise mercadológica, depois você monta o seu negócio, e se der errado, the problem is yours, amém irmão? porque como que a gente vai agora, legislar sobre isso, na vida da igreja inteira, não existe isso, queridos irmãos, não vemos ninguém com coragem, para falar para Davi, você matou Rias, você adulterou, então querido, ele agora, por causa do seu ofício de rei, ele fica inatingível, e para piorar, Davi também, não está procurando ninguém, para contar o seu pecado, ninguém tem coragem de falar com ele, nem ele tem coragem de falar com ninguém, porque como é que eu rei, vou expor o meu pecado, como é que eu, que sou líder de célula, vou dizer que estou sendo tentado, como é que eu, que sou supervisor, vou falar que cometi um erro, que falei uma coisinha, que não devia para uma pessoa, como é que eu, sendo um pastor, vou falar que estou tendo, uma tentação nessa área, como é que eu, líder de ministério, vou falar, que eu estou doído por dentro, eu não posso falar, ei, o caminho da sua morte, está na sua solidão, Deus não quer a solidão, Deus não quer isolamento, Deus quer, que nós tenhamos amigos, mais chegados que irmãos, que possamos abrir o nosso coração, e declarar o que sentimos, quem somos, e o que precisamos, quantas vezes, você chorou sozinho, ah, o meu gabinete sabe, quantas vezes, e o seu, quem sabe, das lágrimas do seu travesseiro, quem sabe, das dores, da sua cozinha, fazendo comida, mexendo uma panela, e sem precisar, colocar sal dentro, porque as suas lágrimas salgadas, já faz um efeito de sabor, quem você é, meu irmão, você não é pastor, o supervisor, o líder de ministério, você é a pessoa, que tem um telhado de vidro, e tem que se proteger, para que esse vidro, seja engrossado, pelo menos, a cada dia, para que não fique estilhaçado, por qualquer pedrinha, de dor, e decepção, o seu telhado, tem que ser engrossado, ah, mas ele continua sendo, é, mas agora, o ouvido grosso, ele está resistente, ele está muito mais forte, pastor, 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 quarto lugar, quarta conclusão, do telhado de vidro, é que acusar alguém, por seus telhados, de vidro, é ignorar a misericórdia, que você pode precisar amanhã, acusar alguém, pelos seus telhados de vidro, é ignorar a misericórdia, que você pode precisar amanhã, quando, ele soube que a ovelhinha, o cordeirinha, foi roubada pelo rico, ele ficou nervoso, ele acusou, ele falou, ele aconteceu, ele não teve misericórdia nenhuma, ele simplesmente julgou, de forma rápida e reta, o que ouviu, só que, a misericórdia, que você não dá hoje, pode ser, que você vai precisar amanhã, meus amados irmãos, não podemos negociar com o pecado, pecado é pecado, ah, mas eu não acho que é pecado, querido, quem define que é pecado é Deus, a Bíblia é muito clara, sobre o que é pecado, às vezes algumas coisas, não são tão claras na Bíblia, mas sobre o que é pecado, ela é muito clara, sobre o que é errado, ela é muito clara, ela às vezes não é muito clara, sobre a volta de Jesus, se vai ter milênio, não vai ter milênio, como é que vai ser esse milênio, ela é muito clara, sobre certas coisas, mas sobre outras, ela é muito clara, o único salvador é Jesus, a única fonte de regra para a vida, é a Palavra de Deus, Jesus é o único caminho para a salvação, sobre isso a Bíblia é muito clara, e se você não se arrependendo dos seus pecados, receber Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que se você partir hoje, você não terá o destino do céu, mas do inferno, está claro na Bíblia, é a Palavra de Deus, meus amados, se achar intocável, e decidir ser um voraz, acusador do próximo, é falta de bom senso, e de misericórdia, nós não somos chamados, para acusar os que caem, não somos chamados, para espatifar o restante, do telhado de vidro dos outros, que já está quebrado, nós somos os agentes de misericórdia, que dizem, olha fulano, eu não concordo com você não, eu não concordo com você, mas eu estou aqui para te ajudar, olha fulano, eu não acho que você fez a maneira certa não, mas eu estou aqui para te ajudar, para ver se você consegue, dessa fase para frente, fazer da maneira melhor, não somos inatingíveis, pastor, mas olha, na minha família tem pecados, mas eu não tenho pecado, da família do fulano, ah é? deixa eu ler para você um texto, 1 Coríntios 6, de 9 a 10 diz, ou não sabeis, que os injustos, não herdarão o reino de Deus, vamos ver quem é um injusto? não vos enganeis, nem impuros, impureza, maldade, egoísmo, vaidade, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem avarentos, nem bêbados, perdão, porque o texto é tão forte, que ele até pulou aqui, aqui, nem bêbados, nem maldizentes, opa, maldizente, fofoqueiro, mexeriqueiro, maledicente, nem roubadores, herdarão, o reino de Deus, querido, a gente dá alívio, para os pecados, que a gente não tem, e a gente joga, mais pólvora, no pecado dos outros, mas para Deus, tudo é pecado, ah pastor, o meu filho, está lá dormindo com a namorada, mas pelo menos, não está drogando, ah pastor, o meu marido é bêbado, mas pelo menos, o meu marido não é corrupto, político corrupto, e a gente começa a definir, o que é melhor, a gente começa a definir, o que vale a pena, e o que é mais feio, ei, na Bíblia, não é assim querido, na Bíblia, diz que há pecados, que roubam de você, a paz do Senhor, a alegria do Senhor, e roubam de você, a vida eterna, é isso que a Bíblia diz, às vezes, sua vida está tranquila, está tudo bem na sua vida, sua vida hoje, está fluindo, olha que fase boa, e aí você começa agora, a acusar, naquela família ali, o marido é assim, o filho é assado, a filha é assado, a esposa é assim, você começa a acusar todo mundo, que sua vida está em uma fase boa, ei, você tem filhos? você tem netos? você tem pai? você tem mãe? joga a pedra em ninguém não, porque a misericórdia que você não dá hoje, você pode precisar dela amanhã, mas minha filha é maravilhosa, menina bacana, pois é, casa com porcaria, acaba com a vida dela, vai dar surra nela, bater nela, vai machucar ela, vai humilhar ela, vai destruir os valores dela, vai sentir o resto do mundo, ela não vai mais te visitar, não quer te ver mais, mas como é que pode pastor, como é que pode? Ei, não cospe para cima, diz o ditado, nós precisamos da proteção do Senhor, é o Senhor que nos garante a vitória, pela fé a gente declara vitória, pela fé, não é porque você se acha bonzão, é porque Deus é bom, Ele é bom, e ainda que você perca uma batalha, olha hoje, Ele te garante, que Ele traz a vitória amanhã, ainda que hoje você passe um momento humilhante, vergonhoso, triste, Ele te levanta amanhã, Ele não vai desistir de você, Ele é Deus, Ele continua, não diga para a sua vida, não diga para a sua vida, que tudo terminou, você ainda está em fase de crescimento, não diga para a sua vida, que tudo está encerrado, Deus não acabou a obra dEle, quando alguém faz uma peça muito linda, a gente aplaude a obra de arte, mas quando alguém pega um lixo, e transforma em uma grande obra de arte, é nessa hora que a gente vê o grande milagre, daquilo que era lixo, virando riqueza, meus amados irmãos, Deus pega os nossos lixos, e transforma em glória dEle, Deus pega as nossas fraquezas, e transforma em testemunho da glória dEle, Deus pega as nossas dores, e faz a gente enxergar um caminho, que a gente nunca imaginou, Deus continua sendo Deus, a boa obra que Ele começou, há de completá-la, diz o Senhor, você crê nisso? Eu creio nisso, é por isso que eu vou continuar, porque eu creio nisso, mas em último lugar eu queria dizer, que diante dos telhados de vidro, há conserto para qualquer telhado de vidro, no versículo 24 e 25, nós lemos algo legal, depois Davi conselou sua mulher Betseba, e deitou-se com ela, e ela teve um outro menino, a quem Davi deu o nome de Salomão, o Senhor o amou, eita legal hein, o primeiro filho do pecado lá e tal, e infelizmente acabou morrendo a criança, e foi muita dor, Deus dá um novo filho aqui, o nome dele é Salomão, e o homem mais sábio que pisou na terra, depois de Jesus, e o Senhor o amou, e enviou quem? o profeta Natan, com uma mensagem a Davi, e Natan deu ao menino o nome de Gê de Dias, ei, um dia Natan visitou Davi, para botar o dedo na cara e falar, você não tem telhado de aço, agora Deus manda Natan lá para falar assim, ei, Deus restaurou tua vida, e Deus é contigo, e com a mulher do teu pecado, e Deus vai abençoar agora, Salomão, e vai reconstruir a sua história, através desse homem, ele vai construir, o templo, o templo de Israel, não é lindo isso? como que Deus é Deus de oportunidades? como que Deus pega os telhados de vidro, e bota vidro novo? como que Deus engrossa os telhados de vidro? como que Deus nos ama pesado os telhados de vidro? e como que Ele tenta blindar, e proteger, e botar resina em cima, para a gente não ter, o nosso telhado de vidro rompido, esse é o nosso Deus, Deus de esperança, ai pastor, estou com a vida toda errada, então, errado, errado e meio, já estou fazendo bobagem, então vou para dentro mesmo da bobagem, não, pare, pare, porque é a esperança, Atos 13, 22, vai falar de Davi de novo, nós vemos em 1 Samuel, capítulo 13, falou que ele foi escolhido, que era um homem segundo o coração de Deus, ele teve muita coisa boa, teve um percalço na vida, agora no Novo Testamento, vamos falar de Davi de novo, sabe como é que falam dele? Atos 13, 22, vai dizer, Davi, homem segundo o coração de Deus, ele começou bem, teve problemas na caminhada, mas ele terminou bem, ei, você vai terminar bem, você vai terminar bem, você vai terminar como mulher segundo o coração de Deus, como homem segundo o coração de Deus, pastor, que ações eu devo ter em relação ao telhado de vidro dos outros? é rapidinho agora, que ações eu devo ter em relação ao telhado de vidro dos outros? primeiro, não julgue ninguém que tem telhado de vidro, confronte, mas ame, seja marcado pela misericórdia, confronte, mas ame, misericórdia não é compactuar, não é ser cúmplice, não é ser liberal, é amar o pecador, é dizer, eu não concordo com você, mas amo você, segundo, não se revolte com quem te apresenta seus erros e fraquezas, não se revolte com quem apresenta os seus telhados de vidro, porquê? porque nosso repúdio em ouvir o que não gostamos, nos faz defender o que Deus não gosta em nós, nos encastelamos, nos vitimizamos, ao invés de ouvir com paciência, aderimos ao atacar, nada se resolve assim, a pessoa pode até estar falando de maneira errada com você, mas não está falando tudo errado sobre você, sem ouvir, não há postura de mudança, e você permanecerá no erro, ou no problema que está na sua vida, terceiro lugar, e último, não se revolte com Deus, pelas consequências dos seus erros, dos seus telhados de vidro, não bote-se na conta de Deus, no versículo 10 e 11, nós vimos o confronto, no versículo 13, Natan vai dizer uma coisa muito triste, versículo 14, vai dizer, entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá, toda vez que eu peco, morre alguma coisa, toda vez que eu peco, morre uma amizade, morre meu caráter, morre minha alegria, morre minha família, morre meu pai, morre minha mãe, morre meu irmão, morre a mim mesmo, morre um emprego, morre um sonho, morre um plano, morre um avivamento, morre um ministério, que Deus ia te usar, para fazer coisa grandiosa, morre um sonho de Deus, se você ser um pastor, está no meu lugar, um dia aqui pregando, com uma multidão, morre um projeto, para salvar milhões de pessoas, todo pecado, conduz a morte de alguma coisa, porque o salário do pecado, é sempre a morte, então querido, o menino morreu, Davi podia falar assim, o menino morreu, então também Deus, agora o Senhor não perdoou, não é? Perdoou, e o menino morreu, ei, Deus perdoa o teu pecado, e recomeça com você, não quer dizer, que vai te aliviar, de todas as consequências, das suas sementes, sementes, lançadas, irrigadas, e adubadas, produzem frutos, que depois você não quer provar, mas eles estão disponíveis, e alguém pode morder, termino minha mensagem de hoje, com uma boa notícia, quem quer uma boa notícia? Fala, eu quero, a boa notícia é que, você não tem telhado de aço não, mas tem um Deus, que pode engrossar seu telhado de vidro, até ser inquebrável, basta que você busque esse Deus, como nunca buscou, e deixe ele operar em você, o que ele nunca operou, ele continua, te amando, e apostando em você, agora, é você que decide, curva a sua cabeça, tem alguém aqui nessa manhã, foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, e você concluiu, eu tenho meu telhado de vida mesmo pastor, eu tenho dores, eu tenho culpas, eu tenho amarguras, eu tenho tristezas, mas nessa manhã, eu fui tocado por Deus, e eu quero, pedir que Deus mude a minha vida, você gostaria de nessa manhã agora, se arrependendo dos seus pecados, como fez Davi, e ouvir da própria boca de Deus, que você está perdoado, e que você pode recomeçar a sua história, você quer hoje entregar a sua vida a Jesus, de todo o coração, viver um novo tempo com Ele, aonde você está, repita uma simples oração comigo, onde você está, diga assim, Santo Deus, nessa manhã, eu me arrependo dos meus pecados, eu pego meus telhados de vidro, e coloco diante do Senhor, e peço Deus, engrossa esse telhado, até ser inquebrável, arranca da minha caminhada, minhas dores, faz algo tremendo e lindo, na minha história, pois é no nome de Jesus, que eu oro, amém.